Veja trechos do depoimento da babá de Henri Borel à polícia. Tainá admitiu que a mãe do menino sabia das agressões e que havia pedido para ela mentir no primeiro depoimento. Babá detalhou, pelo menos, três episódios de agressão só no mês de fevereiro. A babá do menino Henri Borel, Tainá Oliveira Ferreira, prestou um novo depoimento na 16DP barra da Tijuca, e admitiu que a mãe do menino sabia das agressões e que havia pedido para ela mentir em um primeiro depoimento, mas que não recebeu qualquer compensação financeira para mentir. No segundo, a babá contou que começou a trabalhar para o casal Monique Medeiros e Dr. Jairinho no dia 18 de janeiro deste ano e que só durante esse período teria visto três episódios de agressão no mês de fevereiro. O casal Monique Medeiros e Dr. Jairinho está preso desde o dia 8 deste mês por suspeita de homicídio duplamente qualificado. O menino Henri Borel morreu no dia 8 de março. Primeiro depoimento. Segundo depoimento. De acordo com Tainá, no dia 2 de fevereiro Monique estava no futebol e quando Henri começou a chamar pela mãe em seu quarto. Ela relatou que Jairinho saiu de seu quarto e foi até o encontro de Henri, chamando a criança de mimada e o chamou para conversar no quarto do casal. Eles teriam ficado 30 minutos com a porta fechada. Segundo ela, nesse mesmo dia, já após a escola e na brinquedoteca, Henri não quis brincar com as outras crianças e disse que estava com dor no joelho, Tainá disse que relatou a situação para a mãe e que Monique disse que o filho podia estar inventando. Dez dias depois, dia 12 de fevereiro, Tainá relatou que Jairinho ficou cerca de 10 minutos no quarto com Henri e assim que a porta se abriu, o menino foi em sua direção, a Amuadinho, e reclamou de dor no joelho. Quando a empregada perguntou por que ele estava mancando, Henri disse que tinha sido por causa da banda, sem dar detalhes. Depois que Jairinho saiu, Henri relatou as agressões e disse que isso sempre acontecia, mas que Jairinho mandou não contar se não, ia pegar ele. O terceiro episódio a babá diz que ocorreu na última semana de fevereiro. Segundo ela, Jairinho chegou inesperadamente e chamou Henri. Quando o menino saiu do quarto relutou a contar o que havia acontecido, parecendo íntimida do, mas logo depois disse que havia caído da cama e estava com a cabeça doendo. Tainá contou que encontrou com a mãe de Henri no escritório do advogado e que ela pediu que a babá minte sem depoimento e dissesse que nunca havia visto nada, pediu que ela apagasse todas as mensagens, que não mencionasse as brigas do casal, nem sobre as agressões que Henri sofreu.